Eu peço perdão por estragar o seu almoço, mas você tem que ver isso daqui, olha isso. Chanta com o Papai Noel. Olha bem pra cara, pro sorriso falso, né, que não consegue nem mexer os olhinhos de cibite aqui. Sorriso falso fazendo o L de Lula. E vejam aqui do lado, vejam aqui do lado. É hora do amor vencer o ódio. Lula tranche no primeiro turno. Se inscreva no meu canal de Minecraft. Então assim, irmão, você vai vencer o ódio como, hein? Que amor é este? Este é o amor do cara que debocha da morte do pai e do filho de uma pessoa, como você fez junto com o Maestro Boggs, ao meu respeito. Depois eu fui lá processar o vagabundo lá em Brasília, né? Ele que me acusou de um crime mais horrível, que pode existir, e você o usava como ponta de lança. Foi você que pagou o advogado dele lá, não foi? Que era o mesmo advogado do Pirula, aqui e tudo mais. Este aí é o amor que vocês têm? É o amor que o Boulos usou pra espancar o moleque de 15 anos no meio da rua ontem? O garoto lá do Embed, foi democraticamente perguntar pro Boulos, né? E aí a turma do Boulos o espancou no meio da Paulista. Este é o amor? Papai Noel, mas que delícia! O amor é aquele que, na animação do muçulmano, você ligou pro muçulmano pra ele tirar a animação do ar. Essa aí sumiu. No meu caso, que dublei a animação do Kleber, né? Malacó e o garoto espertinho, me processou na justiça justíssima do Rio de Janeiro, ganhou lá a indenização de 40 mil reais por causa dos danos psicológicos ao seu coraçãozinho. Eu não acredito que estou vendo uma animação dessa com o Papai Noel. Eu não posso estar vendo isso. E agora está com o Papai Noel aqui, rapaz. Com o Papai Noel. Puta merda. Eu vou falar um negócio pra você. Olha, você que não é corno de político, seja de um lado ou de outro, verifique a sua inscrição nesse canal. Não custa nada pra você. E você deixa eu automaticamente ser corno de político desgraçado. Eu quero que vocês lembrem muito bem desta foto aqui. Nos próximos quatro anos, este país aqui vai amargar a maior desgraça já vista de todos os tempos. Se um vagabundo desse chegar à presidência da república. Um cara como Lula, que foi condenado por mais de 13 juízes e que só está solto por causa de uma manobra do Supremo Tribunal Federal. Se ou Lula ou Bolsonaro chegar, a presidência da república pode esperar a desgraça total. Eu quero que você se lembre desta foto aqui. Eu quero que nos próximos quatro anos você se lembre deste camarada aqui. Era o camarada que dizia que preferia votar num gorila do que votar no Lula, qualquer coisa do tipo. Votaria até no Bolsonaro pra não votar no Lula de novo. E hoje vai lá e faz um vídeo, faz um vídeo dizendo, né, que... Falou que, olha, gente, o Lula nunca roubou nada, nada tinha, nem um único chintavinho. Olha, o cinismo dessa galera, brother, é gigantesco, né? E aqui, abraçando a Janja, a nova esposa do Lula, né? Espero que o Lula não traia a Janja como fez com a dona Marisa, né? Com a amante, a dona Marisa. E depois de falecida, ainda colocou a culpa nela. Você é triplex, eu não sabia de nada disso. Isso é coisa da Marisa, eu não quero que ele tenha um triplex. Ela que foi atrás disso, com cara da Zebré. Com o Marcelo Freixo, o Felipe Neto. Isso aqui é a Lula, do Papai Lula. Está aqui o Papai Smurf. Não é só fazendo o joinha. Aqui é isso mesmo. Esta é a festa da democracia. É hora do amor vencer o ódio. Lula treze no primeiro turno. Nós vimos muito esse amor aí com o Boulos. Boulos, o zóio de petisco. Porque Boulos, quando chega, ele chega e fala assim. Eu quero olhar para você, eu quero cuidar de você. Quero entrar na sua casa e cuidar de você. Quer um cafezinho bem gostoso? É, Boulos. Lá descendo um malho em cima do garoto. Eu já lá no canal do Mamãe falei. Está lá. Então, olha. Eita, aqui é o Haddad também, né? Haddad foi aquele cara que disse. O cara que foge de debate é um bundão, não é? Daí Lula, no debate do SBT, nem apareceu. E as pessoas aqui no meu canal querem que eu comente a respeito deste debate que aconteceu no SBT. Eu acho que não tem mais nada para falar. É só mentira, cara. É um bando de cara de pau, cínicos, né? Que estão se valendo de milhões e milhões de reais do fundão eleitoral. O Lula, acho que é mais de 60 milhões de reais, só para o Lula. Foi sancionado pelo vagabundo do Bolsonaro para ele fazer campanha. E aí o Lula vai lá e arrega do debate. Porque acha que já ganhou, né? Eu quero deixar eles com uma pulquinha atrás da orelha. Sabe por quê, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Um desgraçado desses vai lá e arrega do debate. Não, mas nós lutamos pela democracia. Como é que pode haver democracia se não existe um debate franco entre os candidatos? Se o debate é cravejado de mentiras do começo até o fim. Eu não sei vocês, cara, mas eu passo mal, brother, quando eu vejo um vagabundo desses dizendo Eu sou a única pessoa no mundo que por ser inocente é considerado culpado. Ou você vê um vagabundo com o Bolsonaro falando o seguinte Não tem mais corrupção no meu governo! Não tem mais corrupção! Por isso me perseguem! Não vote num desgraçado que tem a linguinha presa. E aí a novidade deste debate que teve no... Teve nesse sábado agora, foi sábado? Acho que foi isso. Veio aquele... É o enviado de São Vagnão. Veio o enviado de São Vagnão, Padre Kelmo. Pra fazer uma coisa só. Lamber o mito. A única função do Padre Kelmo naquele debate era uma só. Lamber Jair Bolsonaro. E o bicho parece que nem padre é. Tá aqui a notícia. Após denúncia, Farol da Bahia investiga o caso do suposto padre falso que atua na Ilha da Maré. O representante da Catedral Ortodoxa de São Paulo e de todo o Brasil, Diácono Genê, disse ao Farol da Bahia que Kelmo Luiz de Souza não pertence à instituição e nenhuma outra instituição ortodoxa do país, meu irmão. A putaria não tem limite não, cara. Não tem limites. Não tem limites. É só você rir. O circo todo, o cinismo absoluto, ele é ilimitado. E você dentro do circo pegando fogo, todas as pessoas desesperadas, enquanto gritam para os dois palhaços que estão atiando fogo na lona. Ai, até é fogo. Todo mundo dentro. Até é fogo. Até é fogo. Eu vou fazer o L bem diferentinho para vocês. E o que resta para a gente? Dá risada. Dá risada da putaria toda. O cara foi lá, meu irmão, para lamber botas de Jair Bolsonaro. O cara se propõe a ser candidato à presidência da República para pegar a grana do fundão eleitoral no partido do Roberto Jefferson, um messaleiro condenado, né? Para ir lá louvar Jair Bolsonaro. Pega a grana do fundão, grana minha, sua, de todo mundo. Finge ser presidente, querer ser presidente da República e fala lá, eu vou votar no senhor. Você está aqui sozinho contra todos esses comunistas desgraçados. Eu, Padre Kelmo, enviado de São Vaguirão, vim lhe salvar. Padre Kelmo. Ai, meu irmão, a putaria é muito grande, viu? Olha só, olha só, não tem limites mesmo. Não tem limites mesmo. E é isso, nós estamos jogados às traças. Eu não tenho quem votar. Eu vou votar no Renato Batista, falei para vocês, para deputado estadual. Vou votar no Kim Kataguiri, mas para o Senado tem algum representante viável? Não tem. Para a presidência da República? Não tem. Para o governo de São Paulo? Não tem. Então, pelo menos que os deputados que a gente consiga colocar lá possam barrar alguma coisa do que esses desgraçados vão fazer. Por isso, meu voto vai ser no Renato Batista. E no Kim Kataguiri. Olha, vou falar para você, é muito interessante esse cinismo. E há pouco tempo atrás, estava falando assim, vai tomar no Q, YouTube. E o YouTube, eu vou perder conteúdo nessa plataforma se vocês não cancelarem os shorts. Mete shorts então, YouTube. Deixa essa porra de shorts, porque se ele vai parar, o bicho é tão cínico, falso, mentiroso, duas caras, que ele chega e fala assim, esse Tik Tok está acabando com a criançada. Pare de assistir Tik Tok. Aí os cabos, mas você vai parar de fazer vídeo para o Tik Tok? E eu parar meus vídeos para o Tik Tok? Nunca. Vou continuar produzindo conteúdos. Mas vocês lavem o Tik Tok e vão assistir as minhas curiosidades no meu canal. Olha, eu vou falar para você, bro, puta que pariu, olha. Dá um nojo desse mundo aqui. Dá um nojo dessa porra toda aqui. Viu, cara? É muito cinismo. É muito cinismo. Bom, muito bem, eu estou cansado, bro. Estou cansado dessa merda toda. Peço desculpas a vocês. Ainda estou um pouco doente. Verifique a inscrição no canal, gostinho, achininho. Mais um dia no país da putaria. Vou ver se eu me recupero aqui. Um grande abraço.